Vou te mostrar o passo a passo desse tijolinho preto, com relevo, super realista e feito com poucos materiais. Vamos utilizar o estêncil de tijolinho fake reutilizável da Estêncil Decor, grafiato malha 10 e tinta acrílica para aplicação do efeito nas facetas. A pintura do fundo e do efeito de desgaste foi feita após a secagem da massa. Nessa etapa você vai precisar de tons de cinza diferentes e um brush de cerdas bem macias para abrir as manchas. O tijolinho preto é uma versão muito moderna, utilizada na decoração com estilo industrial. Salas de convivência e áreas externas são ótimos ambientes para receber esse tipo de aplicação. O estêncil é reutilizável, então com uma peça só você consegue fazer a aplicação de toda a massa e depois ainda consegue utilizar o estêncil como máscara para aplicação dos efeitos. Esse estêncil está disponível na loja da Estêncil Decor com envios para todo o Brasil. O estêncil é reutilizável, então com uma peça só você consegue fazer a aplicação dos efeitos.